Eliane Yalcimar Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar Está complicado seguir em frente com essa relação Eu sempre te amando, você maltratando o meu coração É como diz o ditado, aqui se faz, aqui vai franquear Não brinca com a sorte, só tô dando um toque pra depois não chorar Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar É como diz o ditado, aqui se faz, aqui vai franquear Não brinca com a sorte, só tô dando um toque pra depois não chorar Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar Você vai se arrepender com seu jeito de amar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer Vai pedir pra voltar Eliane e Alcima Meu Deus, que festa Bom demais E aí E aí E aí